Então pessoal, já dei a banana para os saguis, estão ali relaxados, eles nunca ficam satisfeitos totalmente, sempre que ficam querendo mais alguma coisa, mas estão ali, de boa, relaxados. Olha o outro ali no morão, o que você está fazendo aí rapaz? Hein? Estão fazendo no morão aí, olha os dois ali. Olha, os três saguisinhos aqui bonitinhos. Outro pulou ali, outro do morão passou lá para a bananeira. Pezinho pequeno de bananeira, está ali, olha, caçando alguma coisa e tal. O que você achou que é no chão aí, saguisinho? Esse aí é o saguisinho de sobrancelha. Ele tem uma sobrancelha bem esquisita, parece que está sendo brabinho. Não é bem uma sobrancelha, é uma marca branca que eles têm aí na testa. Eu acho que quando eles forem ficando mais velhos, essa marca vai ficando meio arredondada, né? Vai se tornando uma marca meio arredondada na testa, né? Parecendo uma estrela, é por isso que o povo chama de microestrela. Microestrela, sagui, tem vários nomes, né? Olha lá, olha lá o jovem se coçando. Tudo relaxado, tá gostoso aí, né? Sozinho tá gostoso, só se coçando. Tá com muito piolho aí, saguzinho, hein? Outro lá atrás. Então tudo bem relaxado. Achou alguma coisa ali, ó? Outro saguzinho chegou lá, ó. Olha o sapequinho ali embaixo. Saguis são assim mesmo, pessoal. Quando estão com fome, eles ficam agitados pra lá e pra cá correndo. Aí eles enchem a barriga, comem, ficam todos relaxados. Só se espreguiçando, né? É, que nem a gente também, né? A gente também, quando está com fome, fica meio agitado mais. O saguzinho parece que é mais intenso isso aí, ó. Aí, saguzinho, olha o outro lá, ó. Outro lá só de boa no galho ali, ó. Então é isso aí, pessoal. Se eu puder se inscrever, eu fico agradecido. Muito obrigado, valeu!